Seu nome? Sandy. Seu nome? Denis. Não é júnior, gente. Calma. Sandy, você faz o quê? Estuda com o quê? Trabalha com o quê? Eu sou modelo. Modelo? Denis, você estuda o quê? Trabalha com o quê? Eu sou ator, mamador ainda. Ator mamador. Ele que falou, hein? Ele que falou. O que você aprecia num homem, Sandy? Caráter. O que você aprecia numa mulher? O sorriso. O que você, de característica física mesmo, aprecia num homem? Qualquer coisa. A barriga tá aqui. Pode falar o que você pensou. Demorou, Sandy. A gente já sabe o que é. Estilo. Estilo. E você, o que fisicamente você gosta numa mulher? Os seios. Olha que bonito. Ele falou os seios, né? Pra não falar os peitão, né? Muito bem, senhoras e senhores. Agora é o momento onde nossos atores vão ter que conquistar essas duas adoráveis pessoas da nossa plateia. Mas eles vão ter que fazer isso utilizando os acessórios que estão dentro daquela caixa do amor. Que entra na nossa caixa do amor. E a nossa cantada começa já. Sandy, é pequenininho, mas eu tenho caláter. Eu vou esperar. Muito calado. Davis? Dennis. Dennis? Já errei. Já errei. Vou tentar de novo. Dennis? Ah. Você é ator? Tenta. Você quer ser o meu Romeu? Eu sou a sua Julieta. Que bonitinho. Pode botar. Pode botar. Pode botar. Sandy, eu tô com uma ideia que não me sai da cabeça. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém! Olá, no Vaticano! Você viu? Seu... Seu nome? Dennis. Ah, Dennis. Com D, eu tava procurando outra coisa. Sandy, você gosta de laranja? Gosto. Eu tenho um saco pra ser chupado. Eu tenho um saco pra ser chupado. Salve, poesia! Ai, 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 ai. Sandy, bota isso em mim e me chama de pavão. Não tem ninguém com isso. 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 Você gosta de...? É... Eu sei que é pequeno, mas... olha de longe. Olha lá, olha lá. Ah! Quer também pegar um pintinho?